É nessa geração que Deus vai fazer algo tremendo. Esse é o tempo da oportunidade que Deus está dando. Esse é o tempo, esse é o tempo. A Bíblia diz assim, em Atos 13, 36, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Esse texto foi pregado, foi falado pelo apóstolo Paulo em Antioquia da Psídia. E ele estava falando de Davi como um homem de Deus que serviu a sua própria geração segundo os propósitos de Deus. E, ao longo da história, a gente vai descobrir que Deus separa pessoas em gerações diferentes. em épocas diferentes. Pessoas que vão impactar a sua própria geração. E o meu sentimento hoje de trazer essa palavra para você é que Deus tem um propósito para realizar nesta geração. E são vocês aqueles que Deus escolheu para fazer o impacto que essa geração precisa. Não tem outra gente, não vai vir de outro lugar. Deus está separando um povo, Deus está separando pessoas. E aqui tem um grande grupo de jovens, de adolescentes. Eu quero dizer que Deus está separando uma geração inteira para fazer diferença nessa terra. Eu estava lendo o jornal Valor Econômico, acho que há duas semanas atrás, e uma articulista daquele jornal, ela estava... A maneira como ela escrevia parecia que denotava a angústia do coração dela. Ela dizia assim, nós trabalhamos tanto para, de repente, ver um conservadorismo crescendo no mundo, e especialmente no Brasil. E parece que tudo o que a gente fez está se colocando abaixo. E eu pensei assim, não, você não entendeu nada, porque Deus está trabalhando para levantar uma geração para fazer diferença nessa terra. Mas que tipo de pessoas Deus quer escolher para impactar a geração segundo o seu propósito, esse tempo segundo o propósito? Quem serão essas pessoas? Que qualidades elas precisam ter para poder fazer diferença no seu tempo e na sua terra? Então, eu quero começar a olhar para esse personagem, o primeiro deles que a gente citou, que foi Davi. Então, primeiro de tudo, eu penso que as pessoas que Deus vai levantar para impactar a geração, esse tempo, serão aqueles que têm a coragem espiritual de Davi. Ou melhor, fé para derrubar os gigantes do seu tempo. Não tem jeito. Se a gente quiser impactar a geração, a gente vai ter que ter fé para derrubar os gigantes do nosso tempo. E é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente em 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. A história do capítulo 17 tem a ver com a luta entre Davi e o gigante Golias. Mas eu queria me pautar nas palavras de Davi diante daquele homem. Só para você lembrar o contexto, quando ele vai enfrentar aquele homem, ele está sem armadura, ele está sem espada, ele não tem nada daquilo que representava o poder bélico daquele tempo. E ele vai com um cajado, que era uma ferramenta de pastor, e uma funda. Essas eram as duas coisas que ele tinha. E essas duas coisas eram ferramentas do pastor. O cajado era usado para ou consolar a ovelha, colocar no lombo dela quando estivesse passando por um lugar que ela ficasse com medo, aquilo então dava segurança, ou a ponta do cajado para puxar a ovelha. Mas a funda era usada para lançar uma pedra à distância quando a ovelha começava a se desviar. E então o pastor jogava uma pedrinha quase no pé dela. E ela se assustava e voltava. Então ele foi com os instrumentos do pastor para esse enfrentamento. E quando ele chega lá, o gigante olha para ele e diz assim, você acha que eu sou cachorro? Para você vir aqui lutar comigo com um pedaço de pau e pedra? E olha só o que Davi vai dizer. E ele vai dizer assim, olha, você está vindo assim, eu vou matar você, vou arrancar você, vou despedaçar você, porque eu sou guerreiro experiente. E Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, firir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filhos de Deus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Uma das realidades bíblicas é que toda geração tem os seus gigantes. Toda geração tem os seus gigantes. E Deus precisa levantar em toda geração pessoas que tenham coragem, que tenham a fé de confrontar os gigantes da sua geração. Eu poderia contar para você inúmeras histórias. Por exemplo, eu poderia contar para você a história de George Miller. George Miller foi um homem que foi um gigante da sua geração. Mas sabe qual era o problema que ele tinha para enfrentar? Era uma sociedade que via que as crianças que eram bastardas, que não tinham um nome, que não podiam reconhecer a paternidade, elas eram entregues ao Estado e o Estado não sabia o que fazer com elas. E então colocava nos manicômios junto com os loucos. E muitas dessas crianças eram abusadas e muitas delas eram espancadas. E um dia ele passando por um manicômio e vendo as crianças no gradil do manicômio e os doidos do lado delas disse, está tudo errado nessa terra, tem alguma coisa errada nesse lugar. E aí Deus disse para ele, olha, você tem que se levantar no meio dessa sociedade para fazer diferença. E ele começou recebendo crianças na sua casa e ele fez um pacto com Deus que nunca pediria um tostão para sustentar crianças e ao final da sua vida ele sustentava duas mil crianças. porque o Senhor levantou para essa obra. Mas o maior de tudo não eram as duas mil crianças, mas porque ao lado de Jorge Miller começaram a se envolver outros do seu mesmo tempo e da sua mesma geração e que mudaram as leis daquele país, que mudaram a maneira de enxergar a vida, a realidade das crianças e a sociedade. Porque teve um homem que teve coragem para enfrentar os gigantes do seu tempo. toda geração vai encontrar os seus gigantes e esses gigantes eles se colocam diante do povo de Deus para paralisar o avanço desse povo e como é que eles fazem isso? Eles geram medo, perseguição e colocam em teste a nossa confiança em Deus e nos valores que Deus coloca na nossa vida e na nossa alma. a geração de Davi conhecia o nome do seu gigante ele era o filisteu Golias mas será que você conhece o nome dos gigantes de hoje? Quais são os gigantes da nossa geração? Muitos de vocês vão fazer o vestibular amanhã quem vai fazer o vestibular que está aqui hoje à noite? Que Deus abençoe a sua vida viu querido? porque você está aqui na casa de Deus na véspera vai dormir cedo hoje viu? Mas está aqui cultuando a Deus quantos já estão na universidade? Levanta a mão aqui muita gente está aqui sabe um dos gigantes da nossa geração é o secularismo filosófico das universidades onde se você diz que crê alguma coisa você é doido e precisa ter gente de coragem para dizer eu creio apesar de tudo isso em nome de Jesus eu tenho experimentado na minha vida o seu poder sabe qual é o outro gigante do nosso tempo dessa geração? é o nominalismo cristão eu louvo a Deus por um culto tão maravilhoso quanto esse que a gente participou aqui onde a gente podia sentir a presença de Deus o mover do espírito a alegria do coração de vocês onde não era apenas um encontro de religiosos mas alguma coisa aqui dentro está fervendo dentro da alma e a gente pode sentir isso porque tem lugares nesse Brasil e no mundo inteiro onde isso já passou e as pessoas dizem que estão ali apenas porque é um encontro de gente mas não sente esse ardor e esse fervor porque nunca experimentaram o poder de Deus na sua vida mas esses são os gigantes de hoje dizer para esse povo que Jesus está vivo ele é poderoso responde orações faz milagres acontecem coisas tremendas porque ele é o senhor do céu e da terra e precisa ter gente corajosa que enfrente o gigante diz assim olha eu não tenho armadura nenhuma mas eu vou em nome do senhor dos exércitos a gente vive hoje um tempo dos gigantes por exemplo de uma nova moralidade não é de uma pós modernidade onde tudo pode nada é proibido e nada se nada tem consequência e precisa ter um povo que acredite que existe valor que faça diferença entre o bem e o mal que existe consequência das coisas e se a gente não tiver esse povo que tenha coragem de dizer isso o sal vai perder o sabor o sal era o primeiro antisséptico descoberto no mundo e para tratar das feridas fazia-se salmura arde a salmura não espero que você tenha que pôr salmura em nenhuma ferida mas sarava gente e nós precisamos de gente que possa ser sal dessa terra em nome de Jesus e dizer olha existem valores a gente namora desse jeito a gente casa desse jeito a gente constrói a família desse jeito a gente faz os nossos negócios desse jeito porque é o jeito de Deus e a gente não pode ter medo de fazer essas coisas em nome de Jesus não eu me lembro de uma jovem muitos anos atrás que estava fazendo mestrado na sua faculdade e aí começou uma discussão sobre sexualidade naquela roda de conversa dos seus amigos e aí começaram a conversar com ela e ela disse eu sou virgem e todo mundo começou a dar risada dela porque ela era virgem e aquela jovem numa autoridade que só o Espírito Santo de Deus dizia assim vocês falam tanto em liberdade então por favor me deem a liberdade de escolher com quem eu quero perder a minha virgidade e quando doeu né sou eu que decido agora eu decidi segundo valores da minha alma eu quero escolher alguém para dividir a minha vida isso é empoderamento de verdade porque vem da graça de Deus na nossa vida hoje a gente está enfrentando tantos gigantes numa moral política e econômica do Brasil tão quebrada onde a gente precisa de gente séria que tenha palavra que tenha honestidade que tenha maneira de ser nós precisamos de gente que tenha a têmpera espiritual de Davi nos seus primeiros dias e que creiam que os gigantes podem e serão derrubados porque eles lutam em nome do senhor dos exércitos e sabe quando a gente vive isso a gente se torna alguém que o mundo não sabe como lidar porque não apenas a gente tem a coragem mas a gente tem o poder de Deus e essa é a coisa que o gigante não conseguia entender como é que alguém que só tem uma pedrinha e um pedaço de pau pode me vencer é porque eu não estou aqui por causa da pedrinha do pedaço de pau eu estou aqui em nome do senhor dos exércitos eu não sei se vocês conhecem essa história mas há tempos atrás eu acho que o ano passado se não me falha a memória o missionário Miguel Zuger bastante conhecido dos batistas teve em nossa igreja ele deu esse testemunho para nós que ele estava com um grupo de pessoas que lá na palestina que estava passando por necessidades e ele os convidou no final do ramadã na noite do final do ramadã quando termina o jejum para eles jantarem com eles porque ninguém tinha comida nas suas casas apesar de ser jejum mas ninguém tinha comida e isso então vazou e tinha um grupo grande de pessoas que estavam lá com ele para o jantar e ele preparou o jantar para todos eles e antes de servir o jantar ele abriu a bíblia e começou a falar de Jesus quando uma das pessoas que estavam lá convidadas para jantar pegou uma granada e jogou a granada e a granada caiu em cima da bíblia e ela não explodiu e a granada ficou em cima da bíblia e ele continuou pregando e todo mundo olhava para a granada e não entendia o que estava acontecendo porque a gente não vai com um pedaço de pau e nem com com uma pedrinha e nem com a armadura e nem com a espada a gente está lá em nome do senhor dos exércitos eu creio que vocês são os servos que Deus escolheu para que com a sua fé corajosa vocês possam derrubar os gigantes da sua geração por isso se eu pudesse dar um conselho para vocês de cabelinho branco o tiozinho de cabelinho branco não temam simplesmente se coloquem à disposição do senhor enfrentem os gigantes em nome do senhor dos exércitos os gigantes da sua geração vão tombar segunda coisa que eu queria aprender agora com outro personagem da bíblia o texto que eu queria ler se encontra em êxodo capítulo 33 3 êxodo 33 a partir do verso 8 até o verso 11 êxodo 33 do verso 8 até o verso 11 a palavra do senhor diz assim quando pois saia para a tenda fora todo o povo se erguia cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda e uma vez dentro Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o senhor falava com Moisés e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda e todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao senhor e falava o senhor a Moisés face a face como qualquer fala a seu amigo e então voltava Moisés para o arraial porém o moço Josué seu servidor filho de Num não se apartava da tenda os homens que derrubam os gigantes tem algo em comum derrubar gigante não é questão de habilidade é questão de intimidade com Deus ninguém derruba gigante sem o poder de Deus e uma das coisas que a gente vai aprender e você vai aprender enfrentando os gigantes do seu tempo é que as coisas acontecem primeiro na tenda de Deus que gigantes você vai enfrentar como você vai enfrentar quando você vai enfrentar que batalhas você vai abrir mão e que batalhas você vai entrar por quê porque é muito fácil você entrar em batalhas que Deus não quer que você entre você pega o seu facebook é fácil você entrar num monte de batalha não é verdade você pode escolher deve ter uma centena de batalhas diferentes a qualquer instante mas quais batalhas a gente entra quando a gente entra como a gente entra sabe a gente vai descobrir que a gente derruba os gigantes da nossa geração quando a gente entra na tenda de Deus e Deus fala conosco face a face e quando Deus fala conosco face a face ele nos dá a rota e ele nos ensina o caminho e ainda que essa rota e esse caminho pareçam uma loucura aos olhos dos homens tanto quanto as armas que a gente vai usar as pedrinhas e o cajado a rota também é uma loucura o que Deus falou na tenda para Moisés sobre a rota para a terra prometida você lembra disso? qual era a rota que Moisés tinha que seguir? você lembra? já leu na bíblia isso? a ordem do senhor era a nuvem se move você se move e segue a nuvem você já pensou dizer para você gente nós estamos indo para a terra prometida e você pergunta qual é a rota? nós vamos seguir a nuvem é? eu acho que ia ter uma revolução aqui não, esse cara é louco seguidor de nuvens mas Deus fez tudo o que fez porque teve um cara que entrava na tenda e não tenha medo de seguir nuvens está entendendo? por quê? porque ele sabia que as coisas aconteciam naquele momento em que Deus revelava a sua vontade e falava com ele uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que no mundo espiritual é que as coisas são construídas e depois elas só tomam forma na realidade e as vezes nós imaginamos que para ser servo de Deus é preciso fazer muitas coisas e um trabalho infindável todavia todavia esse texto vai me ensinar que é na tenda que as coisas acontecem e que Deus depois da forma do lado de fora da tenda aquilo que nós vimos e ouvimos na intimidade com Deus por quê? porque Deus é o Senhor dos céus e da terra o Todo-Poderoso Ele é o Senhor eu podia dizer contar para vocês muitas histórias de como Deus revela poderosamente eu me lembro a primeira vez que os adolescentes da nossa igreja quiseram comprar um ônibus para fazer um trabalho evangelístico Michel era líder dos adolescentes naquela época e ele então disse pai, olha nós temos um projeto evangelístico eu estou precisando de um ônibus eu estou querendo comprar um ônibus e Michel é muito arrojado muito dinâmico e apressado as vezes e ele então eu falei olha querido então leva o teu povo leva os meninos leva as meninas a orarem e Deus vai fazer algo extraordinário pode ter certeza bom ele estava esperando realmente fizeram vigílias de oração e o motivo era esse e tanta coisa estava acontecendo eles buscando a Deus mas estava demorando não vinha a resposta e um dia ele chegou para mim e disse assim pai eu vou eu vou vender o meu carro e vou dar de entrada para comprar o ônibus eu falei Deus te mandou fazer isso ele falou não então não faça nada que Deus não te mandou não porque você não possa dar o seu carro é porque você vai atropelar o que Deus está fazendo e aí então ele continuou a fazer as vigílias e continuaram a orar e buscar a face de Deus um dia um jogador de futebol que jogava na época no Japão liga para um dos pastores da nossa igreja e diz assim olha eu e nossa família temos orado muito e temos ouvido Deus falar conosco que há algum projeto aí na igreja que está acontecendo que precisa de recursos e Deus mandou a gente dar o dinheiro que projeto é esse e aí o pastor disse olha eu não estou sabendo de nenhum projeto diferente ah mas tem um grupo de adolescentes lá que está orando para comprar um ônibus é esse aí pode falar para eles que eu estou depositando o dinheiro para eles comprarem um ônibus e aí chegou a grana e eles compraram um ônibus e lá no pátio da igreja no estacionamento da nossa igreja o ônibus começou a rodar tinha adolescente no teto adolescente batido quando estava alado celebrando a vitória da oração os gigantes caem não porque você é habilidoso não porque você sabe usar bem a armadura os gigantes caem porque lá na tenda Deus empodera os seus servos e a porta que Deus abre ninguém fecha mas a porta que Deus fecha ninguém abre por isso aqueles que vão fazer essa geração nesta na sua geração os gigantes desse tempo caírem serão aqueles que sabem e conhecem o poder da intimidade com Deus gente que pode ouvir a voz do Espírito Santo que conhece a glória de Deus na sua própria vida que fala face a face com o Senhor como amigo e recebe dele revelação conselho às vezes repreensão e se deixam ser moldados é quando nós entramos na tenda que as pessoas percebem a manifestação de Deus na nossa vida e não é no nosso muito falar é tão interessante como as coisas de Deus acontecem eu já vi isso acontecer na minha vida tantas vezes mas tantas vezes às vezes vai alguém falar comigo não é e eu estou ouvindo aquela pessoa e a gente está em comunhão com o Senhor e você conhece um monte de técnicas de aconselhamento você conhece um monte de livros que você já leu de psicologia mas é lá naquela hora que você está falando com o Senhor e o Espírito Santo está tocando na tua vida e de repente o Senhor faz assim com você filho pergunta para essa pessoa tal coisa e você faz uma pergunta e aquela pessoa desmonta de uma vez sabe por quê? porque é lá na tenda que o poder de Deus se manifesta é incrível o que Deus faz e sabe como é que a gente destrói ou derruba os gigantes da nossa geração é crendo no poder de Deus e tendo comunhão com esse Deus Todo-Poderoso e permitindo que pessoas da outra geração estejam à porta da nossa tenda assim como Josué estava à porta da tenda de Moisés tem gente que precisa aprender com você a coragem para enfrentar os gigantes tem gente que vai precisar aprender com você sobre o poder de Deus à medida em que você está buscando isso para a tua vida sempre tem alguém na porta da sua tenda que vai ser inspirado pela tua vida me perguntaram outro dia numa reunião de pastores que fizemos lá na igreja todo mundo tinha que responder uma pergunta e perguntaram para mim qual é qual o sentimento que você tem hoje que Deus está colocando no seu coração da sua principal missão e eu vou dizer para você a minha principal missão hoje não é construir não é fazer não é nada é inspirar gente para fazer a obra de Deus mais poderosamente do que eu consegui fazer porque Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida a gente existe para inspirar para inspirar pessoas a fazer a vontade de Deus nessa terra terceira terceira lição que eu queria deixar com você o personagem que eu queria aprender com ele é Daniel Daniel capítulo 1 versículo 8 vou ler rapidamente esse texto para você resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se a terceira característica dos homens e mulheres que marcam uma geração é que eles têm a determinação de não se deixarem corromper da mesma maneira como Daniel o fez é interessante lembrar o contexto de Daniel Daniel foi separado isso é importante a gente entender senão a gente não vai compreender essa decisão que ele tomou Daniel foi separado entre os melhores dos melhores do povo de Israel para ser levado e receber uma bolsa de estudos na capital do império Babilônia para estudar na melhor universidade do mundo que existia naquela época na Babilônia e o objetivo dessa bolsa de estudos era criar uma geração de jovens que fossem aculturados no pensamento científico filosófico cultural dos Babilônios e pudesse fazer um elo de ligação entre os povos de tal maneira que deixassem de existir revoluções daqueles que tinham sido dominados porque esses seriam agora os líderes que poderiam entender os dois mundos e fazer a conexão entre eles esse é Daniel Sadraque Mesaque Abidinego faziam parte do time dos melhores dos melhores que tinham ido para a Babilônia para essa missão fosse fazer uma comparação eu diria que eles foram ou para Harvard ou para Oxford hoje e só que eles tinham um projeto os políticos daquele tempo tinham um projeto que eles voltassem para os seus povos para serem os governadores da terra está entendendo rai lá em cima e de repente esses moços chegam lá e dizem assim ok nós estamos aqui mas nós vamos fazer um voto no nosso coração em primeiro lugar Deus na nossa vida em primeiro lugar Deus na nossa vida e qualquer coisa que possa cheirar parecer que a gente flexibilizou o nosso compromisso com Deus nós estamos tirando de lado e então porque que eles não queriam comer a carne porque a carne naquele tempo ela não era o animal não era morto nos abatedouros era morto nos templos e era carne sacrificada aos ídolos e o vinho ele era feito em dedicação aos deuses da fertilidade e da alegria e ele diz assim nós não podemos comer nem dessa carne nem beber desse vinho porque de alguma maneira a gente vai estar desonrando o nome do nosso senhor porque eles foram dedicados a esses deuses que não são deuses e aí então eles fazem um voto e esse voto custou caro toda vez que você tiver que enfrentar gigantes pode ter certeza que a batalha vai ser intensa e o voto custou caro para Sadraque Mesaque e Abidinego o voto custou a fornalha ser lançado na fornalha não somente por causa de não comer ou beber mas porque chegou um momento em que a confrontação foi mais intensa tem que se ajoelhar e adorar e para Daniel também custou muito caro foi ser lançado na cova dos leões mas sempre que a gente imagina que a gente está perdendo a jogada Deus intervém poderosamente e vira o jogo a nosso favor e essa é a história se você olhar a história é assim as pessoas que fizeram diferença nesse mundo que mudaram a cultura que reescreveram a história tiveram grandes batalhas e muitas dessas pessoas foram pessoas cheias do Espírito Santo você sabe porque Florence e Nightingale é a marca da enfermagem no mundo e a lanterna é a marca da enfermagem do mundo você sabe porque porque quando houve a guerra da crimeia os ingleses estavam em luta lá na crimeia a guerra foi uma guerra sangrenta os feridos ficavam gemendo naquele tempo as guerras eram de trincheiras ficavam um exército numa trincheira outro exército na outra eles tentavam passar e os feridos ficavam no meio do campo de um lado e do outro e Florence e Nightingale foi uma voluntária cristã que se voluntariou para cuidar de pessoas por causa do chamado de Deus na sua vida e ela ouvia o gemido das pessoas no campo de batalha feridos de um lado e do outro e então ela decidiu que não era comum naquele tempo que ela se vestiria de branco com uma cruz vermelha no seu peito naquele tempo esse não era sinal de salvamento e aquela cruz representava quem ela era ela era uma missionária de Jesus e ela vai com uma lanterna na mão toda vestida de branco com aquela cruz iluminando a cruz e sua roupa branca e ela começava a pegar todos os feridos fossem de um lado ou de outro porque Deus havia chamado ela para cuidar daqueles que estavam em aflição ela foi a primeira porque todo mundo achava que ela iria morrer no primeiro dia mas no dia seguinte já tinham mais pessoas e no outro dia mais pessoas e no outro dia mais pessoas e à medida que as pessoas ficavam curadas com o seu tratamento elas devolviam os inimigos ela devolvia os inimigos para o outro lado sãos e salvos e toda vez que aparecia alguém vestido de branco com uma cruz no peito e uma lanterna ninguém tinha coragem de atirar porque sabia que no dia seguinte ele podia estar no campo de batalha e aquela mulher e aquele povo que estava atrás dela era a única esperança são pessoas assim que reescrevem a história são pessoas assim que reescrevem a história gente que tem coragem de não se contaminar muitas pressões aconteceram para que ela só pegasse os ingleses e não pegassem os inimigos e não tratassem deles muitas pressões aconteceram para que ela não devolvesse o soldado que tinha sido curado porque ele ia lutar na guerra de novo mas ela decidiu não se contaminar eu vim aqui para salvar vidas e ponto final nós somos de um time de gente séria desta geração que diga Deus me deu uma missão e eu vou viver minha vida cristã com interesse de alma para cumprir o propósito que Deus me deu usando a minha profissão usando os meus talentos para ser instrumento de Deus e mesmo que você tenha uma profissão que usa um uniforme diferente todo mundo tem que ver em você a cruz de Jesus e a roupa branca da glória de Deus o tempo todo a lanterna do Espírito Santo iluminando a tua vida para que tenham coragem de perceber que algo diferente está acontecendo na sua vida e nessa terra é preciso que a gente tenha gente como Daniel Sadraque Mesaque Abidinego líderes de uma geração que não podem e nem vão ser desacreditados porque a luz de Jesus vai estar brilhando através da sua honestidade integridade moral valores visão simplicidade e missão quarto personagem que eu queria deixar com você aqui e quarta característica se encontra em 2 Timóteo 4 5 a bíblia diz assim tu porém se sobra em todas as coisas suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério a quarta característica é o foco na missão que é ensinado pelo apóstolo Paulo uma das coisas que você vai aprender na tua vida é que quando o inimigo não consegue derrotar você na sua vida moral e espiritual ele vai tentar entulhar a sua vida com tantas coisas para que você perca o foco da sua real missão deixa eu explicar para você satanás ele vai ter primeiro testar os seus valores vai testar a sua fé vai testar se aquilo que você canta aqui é verdade se aquilo que você prega é verdade mas quando ele perceber que é verdade ele vai mudar de tática ele vai encher a tua agenda ele vai te entulhar de tal maneira que você não possa cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida ele vai entulhar você e é por isso que Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo lembra o foco da tua missão e eu quero dizer para você que é uma grande tentação a gente perder de foco a missão na minha vida satanás já tentou fazer isso de tantas maneiras diferentes ele tentou fazer isso com a grana no começo do meu ministério eu fiquei muito bravo com a igreja por causa de grana tinham feito uma reforma na igreja que eu pastoreava em São Paulo e acabou o dinheiro e eu fui morar na casa pastoral e faltou colocar o box lá no banheiro da casa pastoral eu não pedi box não pedi reforma eles que fizeram e aí um belo dia na assembleia tinha dinheiro o relator da comissão de reforma disse olha tem dinheiro em caixa posso terminar só falta o box e aí o presidente que era eu falei olha eu não vou discutir essa matéria isso aí e aí o vice-presidente não estava o secretário assumiu a direção da assembleia e aí então ele disse olha a gente não precisa decidir não já tem aqui na ata olhou na ata a decisão de que quanto tem dinheiro termina então pode fazer aí chegou a conta do box o tesoura disse não pago porque não foi aprovado na assembleia e aí virou uma confusão esse negócio foi esquecer coisa eu não pedi box nenhum eu estou com raiva desse negócio eu vou continuar sendo pastor mas eu vou ganhar minha grana e não quero depender de ninguém isso era satanás no meu ouvido e aí eu montei todo um projeto eu ia tocar um restaurante que tocava de segunda a sexta-feira lá na faculdade teológica de São Paulo levantei um sócio para levantar a grana crente graças a Deus vamos lá vamos tocar esse negócio olha emprego bom segunda a sexta-feira a maior parte do tempo é a noite então eu vou tirar de letra e eu pensei minha mulher é boa nesse negócio vai resolver esse negócio fácil e a gente vai e aí chegou o dia de fazer o negócio na noite anterior de fazer o negócio no dia seguinte 8 horas da manhã a gente ia assinar os contratos a minha mulher falou olhou bem pelos meus olhos e disse assim bem você tem certeza que é vontade de Deus esse negócio tem certeza que é vontade de Deus esse negócio bom aí eu comecei a fazer o que a gente faz não está tudo dando certo olha só apareceu o dinheiro deixa o que papapá não 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 você nunca fez nada sem Deus falar com você Deus já falou para você eu falei não então por que é que você não ora olha que dó levei uma né aí eu fui lá falei senhor estou aqui o senhor está vendo está tentando convencer Deus né agora o senhor fala comigo qual é a tua palavra olha só o que Deus falou assim para mim o levita não terá possessão nessa terra eu sou a sua herança diz o senhor dos exércitos toca ligar 10 horas da noite para o sócio dizer não vai fazer negócio para o outro lá e final da história por que satanás queria entulhar a minha vida eu não teria tempo de cumprir a missão que Deus tinha para mim tem muita coisa boa que pode acontecer na nossa vida e que é o inimigo tentando entulhar a nossa vida satanás não trabalha só com coisa ruim ele trabalha com coisa boa para entulhar a vida da gente e você começa a segurar muitas coisas de tal maneira que você não possa segurar aquilo que é essencial que é o propósito de Deus para a tua vida a palavra consagração na língua hebraica é uma coisa linda gente é linda a palavra consagração quer dizer mãos cheias mãos cheias e ela ela vinha de uma figura quando o sacerdote era consagrado o que acontecia era que o sacerdote que estava oficiando a consagração do outro sacerdote ele pegava os animais os pedaços do animal que deveriam ser ofertados ao senhor e ele cortava então esse pedaço a coxa o peito assim por diante e esse novo sacerdote no seu ato de consagração ele oferecia as mãos as duas mãos e aí então o sacerdote ia amontoando aquela carne um sobre o outro eu não sei se você já tentou segurar um monte de carne peças de carne amontoadas sobre as mãos você pega um colchão mole um alcatra uma picanha vai juntando tudo em cima da sua mão para ficar bem cheia a sua mão você vai ver que é complicado porque a carne ela se movimenta e ela fica mas qualquer coisinha ela cai no chão e então ele tinha que dar alguns passos com aquela carne na mão na direção do altar e tinha que mover com muito cuidado aquela carne sobre o altar e trazer de volta para o sacerdote que estava oficiando e aí o sacerdote pegava uma gotinha do sangue daquele animal colocava na orelha direita no polegar direito e no do polegar no dedo grande dedão do pé direito e dizia assim olha de hoje em diante as suas mãos e você inteiro está consagrado ao senhor só para o senhor só para o senhor não cabe mais nada está entendendo o que que o inimigo quer fazer ele quer fazer a gente perder o foco da missão e você começa a tirar alguma coisa para poder caber outra e a sua mão fica cheia de coisas que Deus não quer e aí a gente não derruba os gigantes do nosso tempo tem muita gente que não tem tempo para derrubar os gigantes desse tempo não 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 porque não tenha poder de Deus não porque não tenha graça de Deus não porque não tenha força do espírito mas simplesmente porque as mãos estão cheias de outras coisas nessa noite eu queria orar com você porque Deus está chamando um povo uma geração eu fico eu estou sonhando com um projeto eu vou semear esse sonho em vocês tá eu estou sonhando com um projeto que tem que acontecer nesse país eu vou começar lá na nossa igreja é coisa de doido tá é coisa de doido mas eu queria que acontecesse aqui queria que acontecesse em outros lugares eu estou orando para Deus me ajudar a escolher pessoas que possam ter o coração maleável para aprender que aceitem serem discipulados cuidados orientados e que a gente possa usar toda a estrutura da igreja na área de comunicação para se transformarem nos futuros youtubers do Brasil mas que levem a influência da palavra de Deus a todos os segmentos da sociedade os youtubers estão separados por afinidade por comunidade de afinidade não é um está ligado lá aos jogos outro está ligado eu quero essa gente toda agora não vai ser gente de cabelo branco que nem eu que vai fazer isso eu preciso de gente da sua geração porque são esses youtubers de hoje que estão fazendo a cabeça da meninada e estão construindo gigantes e sabe o gigante vai cair porque Deus vai levantar meninos e meninas cheias do Espírito Santo para influenciarem essa nação eu estou orando eu estou orando para Deus levantar a gente assim e sabe é um negócio que é tão simples não é complicado não gente mas a gente tem que ver isso como missão e nós que somos os mais velhos temos que empoderar essa gente orar por eles discipular acompanhar porque Satanás vai tentar perverter o coração de vocês porque vocês vão se achar poderosos tendo um milhão dois milhões cinco milhões de seguidores e tem que ser gente que se humilha debaixo da potente mão de Deus porque o Senhor vai exaltar você acredita nisso? eu estou orando por isso o ano que vem eu começo eu já estou escolhendo lá na minha igreja vocês escolham aqui tem lugar para todo mundo nesse projeto mas tem que ser gente boa porque se for gente ruim vai estragar mas eu fico pensando que Deus está querendo levantar gente com as suas profissões gente que está como fermento na massa fermento é um negócio incrível não é? porque quando você dilui o fermento vamos pensar no fermento em pó todo mundo já trabalhou com fermento em pó você tem que diluir o fermento antes de jogar na massa ele fica tudo empelotado não é isso mesmo? tem gente que sabe cozinhar e sabe que é verdade tem que diluir não é? você dilui primeiro e depois você joga para misturar na massa não foi? não é isso mesmo? e quando você mistura na massa dá para perceber o fermento? não ele está lá no meio mas ele começa a arear toda a massa quando ele está areando vai criando bolinhas de ar e a massa vai ficando fofinha não é? e vai crescendo Jesus disse que nós somos o fermento que ele está colocando no mundo nessa massa que vai estar espalhado em todos os lugares porque os gigantes estão em todos os lugares homens e mulheres de Deus que vão derrotar gigantes talvez a gente não saiba o nome de alguns desses que vão derrotar os gigantes mas vão derrotar os gigantes daquele lugar daquela empresa daquela escola tantos lugares diferentes porque são os instrumentos de Deus Deus está querendo levantar uma geração uma geração para a glória dele meu sentimento é que nós vamos assistir algumas coisas tremendas acontecendo nesse país o IBGE diz para a gente que daqui 20 anos nós teremos 50% da população brasileira os evangélicos mas se for do jeito que está indo agora não vai fazer diferença nenhuma agora se essa geração que são vocês se levanta cheia do poder do espírito esse país vai se dobrar diante de Jesus e nós vamos fazer diferença no mundo porque um país que tem a benção de Deus faz diferença nessa terra então agora fica de pé eu quero orar por você e eu queria orar por coragem eu queria orar por revelação do Espírito Santo na tua vida por intimidade no poder de Deus eu queria orar para que o Senhor esteja te dando aquela têmpera de dizer não vou me contaminar não serei aculturado pelo meu tempo eu quero orar para que haja foco dizendo eu vim aqui não para ganhar dinheiro eu vim aqui para ser alguém que cumpre todo o propósito de Deus Deus está querendo levantar um povo assim se você faz parte daqueles a quem Deus está chamando você sente o Espírito Santo tocar o teu coração e você ter resposta do clamor do céu é interessante que quando chegou lá em Isaías capítulo 6 Deus mostrou uma visão bonita para Isaías ele viu o trono de Deus mas ele ouviu lá do céu a voz do trono a quem enviarei e quem irá por nós eu acho que essa voz continua ecoando a quem enviarei e quem irá por nós os anjos todos estavam em volta os serafins todos aquela coisa linda acontecendo e a voz do trono a quem enviarei e quem irá por nós a quem enviarei e quem irá por nós eu não sei quanto tempo Isaías demorou para responder mas eu sei que aqui tem gente que faz anos que estão lutando com Deus para dar essa resposta porque o Espírito Santo já tem tocado seu coração poderosamente a quem enviarei e quem irá por nós hoje o senhor está dizendo outra vez para você se você está ouvindo a voz do Espírito então eu queria convidar você para sair do seu lugar para a gente consagrar a tua vida pedir unção de Deus e poder do Espírito Santo porque é nessa geração que Deus vai fazer algo tremendo esse é o tempo da oportunidade que Deus está dando esse é o tempo esse é o tempo está gritando lá do céu a quem enviarei quem irá por nós quem enviarei quem irá por nós quem enviarei quem irá por nós é a voz do trono é a voz do trono quem enviarei quem irá por nós agora eu quero orar por você primeira oração querido é a tua firma pactos com o Senhor pede para ele se revelar para você para ele falar para você que a sala do trono se abra para você e quando você estiver indo você possa ver e ouvir a voz do Espírito Santo agindo na tua vida que as brasas vivas do altar toquem a tua vida clama 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 o Senhor clama clama a mim responder coisas grandes e firmes que tu não sabes eu quero Senhor essas coisas grandes e firmes que eu não sei ainda derrama Senhor do teu poder da tua autoridade da visão Senhor clama o Senhor pode clamar e oferece as suas mãos para ele encher para que você seja usado por ele para a glória dele e tudo que o inimigo entulhou pede para ele revelar para você jogar fora Senhor Jesus aqui está um povo que está ouvindo a voz do teu Espírito eles são o teu povo eles são tua igreja eles são teus servos eles são os amados do Senhor eles são aqueles aquelas ovelhinhas preciosas por quem o Senhor verteu Jesus o teu sangue e nesta hora eu quero te pedir levanta aqui Senhor esses jovens essas pessoas que estão aqui levanta Senhor como aqueles que vão derrubar os gigantes dessa geração Senhor empodera os com a tua graça dá Senhor a ousadia que só aquele que vive na fé consegue ter ó Senhor que a boca desse teu povo seja ungida que as mãos sejam benditas que os pés sejam tocados pela tua graça e que eles Senhor possam por onde passarem deixarem a marca do teu amor e da tua graça ó Pai que a história registre o nome deles porque eles vestiram as vestes brancas colocaram a cruz no peito e tem a lanterna da graça nas mãos que eles vão pelos caminhos da vida por onde o Senhor os levar porque o Senhor tem caminhos diferentes missões que antigamente a gente nem imaginava que seriam possíveis de serem feitas usa o Senhor usa o Senhor pra tua glória e que os gigantes comecem a cair e que batam em retirada com medo porque o povo de Deus se levantou e a frente dele vai o Senhor dos exércitos abençoa esse teu povo e aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém fica de pé tá agora olha pra trás olha pra trás pra esse povo que ficou lá olha pra trás olha lá olha todo mundo pra trás tá vamos dar uma salva de palmas pra esse povo aqui sabe por quê porque eles tem coragem de fazer o que Deus está falando no coração deles tá o próximo passo eu não sei qual vai ser eu não tenho como dizer pra você eu só posso dizer uma coisa segue a nuvem porque o Senhor vai a frente em vocês tá bom vão na paz e na graça do Senhor Jesus